Eu começo essa entrevista perguntando como o senhor avalia o seu desempenho nas urnas com o resultado de mais de 295 mil votos. Acho muito positivo, primeiro agradeço quase 300 mil eleitores que me confiaram um novo mandato, acho que é uma amostra de um trabalho bem feito, um trabalho com uma melhor produtividade na Câmara dos Deputados, segundo a consultoria legisla, e que... num cenário muito difícil, em que a maior parte dos deputados eleitos estavam vinculados a alguma candidatura à presidência da República, ao Lula ou ao Bolsonaro, e que quem estava independente basicamente não sobreviveu, com exceção do Movimento Brasil Livre. Então, acho que foi uma eleição que a gente conseguiu sobreviver, que a gente conseguiu manter o nosso posicionamento, mesmo com todos os ataques do petismo e do bolsonarismo contra a gente. Deputado, o MBL conseguiu eleger o senhor na Câmara Federal e mais um deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo. O senhor não valia o desempenho do movimento em si nessas eleições? Nós gostaríamos de ter eleito mais, gostaríamos de ter eleito o Cristiano Beraldo para deputado federal, o Samuel Chang também para deputado federal em Santa Catarina, o Bétega no Paraná como deputado estadual e mais a Amanda Vitorazo e o Renato Batista para deputado estadual em São Paulo. A gente não esperava que essa eleição estivesse tão acirrada assim, que se você não colasse em um candidato à presidência da República, você não tivesse quase que nenhuma chance de vencer as eleições. Mas, ao mesmo tempo, com todos os ataques que a gente sofreu, com vários bolsonaristas, petistas, até jornalistas que não têm nada a ver com um lado ou com o outro, decretando o fim do Movimento Brasil Livre, que a gente não conseguiria vencer nenhuma eleição. A gente mostrou com a minha boa votação, com a boa votação do Guto Zacarias em São Paulo, que a gente permanece de pé, mesmo a gente tendo um ano muito difícil, de muitos ataques, assim, uma tentativa mesmo de destruição do movimento. Então, nós gostaríamos, sim, de ter eleito mais pessoas e uma lição que a gente aprendeu é que nós precisamos ter uma candidatura majoritária. Toda eleição que a gente for disputar, seja ter uma prefeitura, seja ter um governo do Estado, seja ter um presidente da República, precisamos ter candidaturas majoritárias para todos os cargos. Bom, o foco do meu trabalho continua sendo o combate a privilégios, tenho mais de 8 mil juízes que recebem mais de 100 mil reais por mês, são 15 bilhões de reais que saem do bolso do mais pobre para ir diretamente para o bolso do mais rico, a gente acabar com mais de 300 bilhões de reais de privilégios tributários que você tem para setores da economia que tem poder de lobby dentro do Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, também a pauta de educação, a gente não só fazer com que o aluno esteja em sala de aula com busca ativa, com que a aula seja de qualidade, com o professor tendo uma boa didática, uma política de professor formador, ou seja, o bom professor, ele tem lá suas 40 horas de cargo horário, 20 horas ele pode dar aula para os seus alunos e 20 horas ele pode dar aula para outros professores para ensinar a sua boa didática e espalhar a sua capacidade de ensino. Ao mesmo tempo, promover também o sonho e a motivação das crianças com um programa que eu acho que funciona muito bem na Secretaria Municipal da cidade do Rio de Janeiro, que é um programa que leva 50 das crianças com as melhores pontuações para a NASA e para a Disney, que eu acho que é uma coisa que também incentiva muito o estudo e dá muita perspectiva para as crianças se a gente pudesse fazer isso em âmbito nacional. Então, combate a privilégios, educação e, claro, fiscalização e controle, que é uma coisa que eu já atuo muito na comissão de fiscalização, a gente já conseguiu descobrir superfaturamento de picanha, de cerveja, de uísque, de vinho, compra irregular de prótese, compra irregular de Viagra com o dobro do preço daquele que era original. Então, todos esses escândalos a gente conseguiu desvendar, suspeita de hospital comandado por milícia, então, tudo isso a gente conseguiu desvendar e eu não tenho a menor dúvida, infelizmente, de que, independentemente de quem seja eleito no próximo governo, haverá escândalo para a gente investigar. Deputado, tem um projeto agora tramitando, vai começar a tramitar, que é o projeto que quer criminalizar pesquisas eleitorais, que diferencia ali na véspera da eleição do resultado das cunas. Como que o senhor avalia esse projeto? Olha, eu acho que é um projeto, primeiro, você criminalizar uma conduta culposa, ou seja, teve um pesquisador e aquele pesquisador cometeu um erro. Você colocar 4 a 15 anos de cadeia é um excesso, não vai resolver problema nenhum. O que vai acontecer é que 15 dias antes da eleição, como o projeto coloca, ninguém vai publicar pesquisa, não vai ter pesquisa. Então, era mais fácil você proibir pesquisa durante esse período do que fazer esse malabarismo todo para tentar criminalizar a conduta culposa. Segundo, que você não pode, no direito penal, responsabilizar objetivamente alguém, ou seja, quando não há uma conduta específica daquela pessoa, uma intenção daquela pessoa cometer o crime, ela não pode ser responsabilizada por aquele crime. Hoje, se uma pessoa, por exemplo, tem lá um homicídio culposo, eu dirigi, estava bêbado, fui negligente e matei uma pessoa. Isso é uma conduta, sim, que eu tive culpa por isso. Agora, vamos supor que eu peguei esse carro emprestado. Quem me emprestou o carro pode ser responsabilizado pelo homicídio culposo que eu cometi? É óbvio que não. E é isso que esse projeto faz. A empresa que contrata pode ser responsabilizada por uma negligência do pesquisador. Então, o que eu acredito que deva ser feito? Deve haver um ranking, ou pelo menos, sempre que uma pesquisa é publicada, essa pesquisa, ela trazer o quanto aquele instituto tem de precisão, o quanto aquele instituto, nas últimas eleições, acertou, qual que é a sua taxa de acerto. Porque aí o eleitor sabe bem diferenciar e distinguir a boa pesquisa da má pesquisa. Eu acho que colocando esse critério, e mesmo um ponto positivo do projeto, que é você publicar as pesquisas que foram feitas um dia antes ou um dia depois, também podem ser positivas para que o eleitor tenha uma noção melhor daquilo que está sendo feito. Eu não tenho a menor dúvida de que nós temos muitos problemas em pesquisas, e esses problemas precisam ser combatidos e que a gente precisa ter uma regulamentação mais dura em relação a isso. Agora, criminalizar a conduta culposa, além de ser inconstitucional, não vai solucionar o problema. Outro debate que ganhou repercussão bastante é a ideia que o presidente Jair Bolsonaro possa vir, se reeleito, indicar, aumentar o número de ministros no Supremo Tribunal Federal. Como que o senhor avalia essa possível alteração no quadro do Supremo? Isso é golpe de Estado. Isso é exatamente o que a ditadura militar fez aqui no Brasil e exatamente o que fizeram na Venezuela. Então, o presidente que, ironicamente, se elegeu dizendo que não era para o Brasil se tornar a Venezuela, você transformar a Suprema Corte num puxadinho do Palácio do Planalto, eu não tenho a menor dúvida, e eu sou um dos únicos parlamentares aqui que bate de frente com os abusos da Suprema Corte e do Supremo Tribunal Federal, que usurpa muitas das competências do Legislativo e também do Executivo. Agora, aumentar o número de ministros, esse aí não é a solução para o problema. O problema, na minha visão, é a Suprema Corte fazer parte do Poder Judiciário. Quando a Suprema Corte é uma corte autônoma, como funciona na Europa, quando ela só julga casos abstratos, quando ela só julga casos em tese, e ela não tem o poder, por exemplo, de julgar os políticos, de ter esse jogo em que o Senado não pune o Supremo, para o Supremo não punir o Senado e não punir a Câmara dos Deputados, aí sim, acho que a gente começa a ter uma Suprema Corte menos protagonista, como ela não deve ser. O Judiciário não deve ser protagonista, nunca. Quem deve ser protagonista é o Legislativo e o Executivo, porque são políticos eleitos, não são cargos técnicos, como deve acontecer no Judiciário e no Ministério Público. Sempre que eu converso com um diplomata de fora, da Europa, ou da Ásia, ou mesmo da América do Norte, uma das primeiras coisas que eles falam, pô, mas aqui o juiz da entrevista, ministro do Supremo da entrevista, eles ficam espantados, eles não se manifestam nos autos? Eu falei, não, aqui não só dá entrevista, como dá entrevista em caso que está em tramitação, como dá entrevista em caso que ainda vai tramitar e que aquele ministro ainda vai opinar. Então, isso é um absurdo, é uma aberração. Agora, colocar mais ministro do Supremo é você só aumentar o problema, aumentando a influência política do Planalto em cima da Suprema Corte. Agora, não vai solucionar problema nenhum, os ministros vão continuar superpoderosos, você só vai ter mais ministros superpoderosos e subservientes ao Presidente da República. Legenda Adriana Zanotto